Estou aqui de novo com mais um trabalho, mais uma aula para você aprender, para você desenvolver aí o seu talento, tranquilo? Bom, a videoaula de hoje é como fazer um cartão de visita e o cartão de visita que iremos fazer hoje é sobre estética, tranquilo? Eu quero que você observe aqui a página personalizada, página personalizada e você vai colocar 90 por 50 na forma paisagem, a unidade você pode deixar em milímetros, ok? Então vamos lá, após você ter colocado em 90 por 50, você dá um enter e você vai ter esse quadradinho aí na sua área de trabalho. Vamos vir aqui na régua, dar dois cliques aí, colocar aqui linhas guias, pré-definições, pré-definições definidas do usuário, marca margem e coloca aí 3 milímetros de margem de segurança, beleza? Vou colocar aqui agora, dar dois cliques na ferramenta retângulo, criando aí este retângulo ao redor da nossa página. Vou pegar aqui as imagens, né? Eu deixei aqui as imagens separadas, são essas três imagens. Eu vou pegar a primeira aqui que será o nosso fundo e vou trazê-la para cá. Vou posicionar o canto aqui, ó. O canto aqui. Vou dar uma conferida ali, ó, ajustar aqui com as setas, tá vendo? Isso é importante. E aqui eu vou completar até chegar aqui ao final aqui, ó. Tranquilo? Dessa forma. Vou pegar aqui a ferramenta forma e vou... Ainda faltou um pouco aqui, ó. Então eu vou acabar de chegar desse jeito. Eu vou pegar a ferramenta forma ou apertar aqui o F10, ó, lá você pode ver, ó. Vou trazer para cá esse nó. E esse outro nó eu vou trazer para cá. Beleza? Temos aí agora como fundo essa mulher. Vamos fazer aí um retângulo. Precisamos colocar o nome da empresa ou... No caso aqui eu vou fazer um retângulo. Você poderia colocar logo aqui, ó, nessa área. Entendeu? O interessante é você não colocar muita informação. Porque o cartão de visita, ele não é feito para isso, né? Você pode fazer aí um cartão de visita bem simples e legal. Tipo, só dar uma ideia aqui, cortando a aula rapidão. Eu já vi um cartão de visita... Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só fazer uma cópia aqui. Mas eu já vi um cartão de visita, por exemplo, que era dessa forma aqui, ó. Um lado é preto. Um lado é preto. E o outro lado é branco. Aí o que acontece? O cara colocou lá, por exemplo, um R e um W. Eu não vou nem chegar e escolher fonte para colocar aqui. Ele veio aqui, fez isso daqui. Imagino eu, né? Mais ou menos isso daqui. Mais ou menos isso daqui. Então, com trocar. Aí ele pintou essa letra aqui de branco. Deixa eu pegar um branco aqui. E... Super massa, entendeu? Aí o cara pegou e colocou um nome aqui e outro nome aqui. Isso aí era empresa de duas pessoas. Atrás colocou, olha que tá impresso. Fica bacana pra caramba. Você pode colocar só as letras aqui. Invernizadas. Fica show pra caramba. Então, não tem muito... Não tem muita coisa a se fazer, né? Mas vamos lá. Sem fugir do foco. Vou fazer um retângulo aqui. Mais ou menos isso daqui. E vou posicionar ele mais aqui em cima. Correto? Vou pintar aqui dessa cor. E a borda eu vou pintar de branco. Deixa eu pegar aqui o branco. E vou colocar a borda aqui, ó. Em 1,5. Tranquilo? Agora eu venho aqui na ferramenta transparência. E jogo uma transparência aqui. E vou controlando aí, ó. A intensidade da transparência. Tá vendo, ó. Vou deixar aqui em 50%. E vou escrever aqui. Sua pele. E vou escolher aqui uma fonte. Vamos pintar isso de branco. Aqui você pode caçar na posição aí, que fica legal. Mas eu sempre costumo deixar aqui do lado direito. Então, se você quiser deixar aí do lado direito, fica à vontade. Tranquilo? É... Eu escolhi aqui umas marcações aqui, ó. Vou colocar essas borboletas como marcações. Eu peguei aí, eu vou deixar aí, essas imagens na descrição do vídeo, caso você queira utilizar elas aí. Entendeu? Então, vai estar aí na descrição do vídeo, pra download aí. Eu vou colocar uma borboleta aqui, vou colocar uma borboleta aqui, a outra aqui, e a outra aqui embaixo. Posicionei aí elas, né? E vou escrever aí agora os nomes. Eu vou escrever, primeiro, a maiúscula, estética, corporal, depilação, e... Beleza, formou aqui. Vamos só posicionar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu escolher aqui uma fonte. Vou deixar essa daqui. Tranquilo. Com trocar. Agora eu vou aí... Selecionar a borboletinha e o nome, e vou apertar a tecla E. Borboletinha e o nome, tecla E, borboletinha e o nome, tecla E. Tá. Ficou aí nesse espaçamento. Caso você queira colocar mais alguma letra, alguma opção, você pode aí ou diminuir o espaçamento das borboletinhas, ou... Você pode diminuir e colocar outra carreira de borboletinha aqui, ó. Só dar uma ideia aqui pra você, ó. Pra você poder fazer aí, casqueira, né? Ctrl C, Ctrl V, você pode fazer isso daqui também. Entendeu? Ou então, é igual eu te disse aí, ó. Você diminui... O espaçamento aqui entre as borboletinhas, ó. E daí você vai enchendo de nome. Se você quiser. Tranquilo. Vou deixar esse espaçamento. Selecionar tudo. Dá um Ctrl G aqui. Agora, eu vou colocar um telefone pra contato, né? Que é essencial. Vou colocar aqui o DDD. E um telefone aqui que provavelmente não deve existir. Mas se existir, não tá valendo. Então, eu vou colocar aqui agora a mesma fonte que eu usei aqui nas escritas. Mas eu vou colocar no telefone. Vou diminuir aqui, ó. Também nem tanto, né? Vamos colocar ele desse tamanho aí. Tá bem visível. Essa aí seria a frente do nosso cartão de visita. Esse seria o nosso cartão de visita. Seria a frente. É pra você chegar a uma cor... A essa cor aqui. Você pode pegar a ferramenta conta-gotas aqui, ó. Vim aqui nessa cor. Aí você vem e arrasta pra dentro lá, ó. Tá vendo? Você vai ter a cor que você quer. Joga uma transparência e vai dar certo. Então, temos aí a frente do cartão de visita. E vamos precisar fazer agora o fundo, né? Supondo que esse cartão seja frente e verso. Então, eu fiz uma cópia e arrastei pra cá. Agora... Não, peraí. Preciso na realidade. Trazer pra cá. Eu vou marcar aqui o meio. Tá vendo o meio? Eu vou pegar a linha aqui e puxar. Aqui, ó. Vou fazer uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar pra cá. Pra o meio. E vou agora dar um Ctrl Q pra converter em curvas. Pegar a ferramenta forma. Clicar aqui no centro. Com o botão direito, ó. Colocar em curvas. E agora, eu vou puxar pra dentro. E puxar pra fora. Fazendo aí essa onda, né? Não sei se está dando pra você entender. Agora, eu vou pegar uma outra imagem aqui, ó. Que é essa imagem. Vou trazer pra cá. Vou aumentar ela aqui. E vou com o botão direito. Colocar ela dentro desse quadrado aqui, ó. Vim aqui em Power Clip dentro. E posicionar ela aqui dentro. Mas aí, eu vou vir aqui em Editar. Porque eu posso aumentar aqui um pouco, ó. Da forma que eu deixo... Essa imagem bem maior aqui, ó. Isso. E venho aqui e dou... Vai ficar desse jeito aí. Beleza? Agora, eu clico na imagem. Venho aqui nessa Xzinha aqui, ó. Clico no botão direito do mouse pra retirar a borda. Bom... É... Eu vou pegar essa mesma cor aqui. E vou colocar ela no canto daqui, ó. Só que eu vou pegar essa cor mais clara aqui. Não, mais clara ainda. Isso. Vou tirar a borda aqui. E... Deixa eu ensinar aqui pra você como também você pode chegar a essa cor mais clara. Você pega essa última cor lá, ó. Que você escolheu. Aí você clica aqui duas vezes, ó. E você pode ir controlando aí, ó. Até... Você chegar... Na cor que você quer. Tá vendo aí, ó. Então, mais ou menos assim. Vou ficar com essa cor mais clara. Vou vir aqui. E vou... Pegar a ferramenta mão livre. Vou fazer umas linhas aqui. Que vai me servir como linha... Pra eu escrever um orçamento... É... Um telefone... Algo assim. Né? Deixa eu... Fazer aqui várias linhas. Mais ou menos aqui. Pra dar pra escrever. E vou agora apertando... Control-R. Beleza. Eu vou pegar... Essa... Esse... Da onde está essa imagem, né. Vou dar um... Control-C. Control-V. Agora eu tenho uma cópia. Vou clicar com o botão direito. E vim aqui em tipo de quadro. Nenhum. E vou pintar ele... As bordas de preto. Pra eu poder fazer o que eu quero aqui, ó. Que é... Demarcar aqui... Dessa forma. Selecionar... Todos... Os... As linhas. Apertar Control-G. Eu vou vir aqui agora, ó. E vou clicar... Apertar o Shift. Clicar nas linhas aí. E vim aqui em aparar. E vou... Tá aparando... Pra ficar essa voltinha aí, ó. Tranquilo? Tirar as bordas aqui. E apagar essa linha aqui. É... Acho que eu posso editar isso daqui melhor. Deixa eu... Chegar essa imagem... Um pouco mais pra cima. E diminuir aqui um pouco. Porque eu vou... Usar esse espaço aqui. Apertar aqui um OK. Vou usar esse espaço aqui. Pra eu colocar aqui... O nome da rua, né. Vou colocar... Avenida. Castanheiro. Mil, tá, 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 tá. E vou colocar... Quadra... Isso aqui. Colocar uma fonte. E vou... Colocar aqui, ó... Colocar aqui, ó... Acima da linha... Da margem de segurança. Beleza? Ou então você pode também, ó... Colocar... Aqui. Tá vendo? Não vai ficar feio, não. Beleza. Deixa eu dar uma esticada aqui pra gente ver como é que tá ficando. Olha aí. Esse daí é o cartão de visita. Se você não tiver gostando aqui, ó... Da... Da... Achando que aqui na estética tá meio forte. Você pode vir aqui e colocar cinza clarinha, ó. Tá vendo? Bem delicado. Vai aparecer no... No cartão de visita. Você não precisa se preocupar. Mas se você não quiser esse... Esse cinza aí... Desse tom. Você pode ir testando outros tons aqui, ó. Ó. Pra você ver, ó. Bem mais delicadinho do que o preto, né? Porque o preto tá muito estraladão. É... Até sugiro, se você quiser pegar aqui a ferramenta conta gota. Selecionar essa cor. Vim aqui e pintar o telefone. Deixa eu só... Você pinta ele aí. Clica duas vezes aqui. É só uma sugestão, tá? Se não ficar legal, a gente tira. E você vai controlando aí. Até ver se a cor vai ficar legal. Tranquilo? Mas se você não gostar... Deixa no preto mesmo. É... Se quiser escrever a notação aqui pequenininho... Fica à vontade, mas não acho que tenha necessidade, né? Não tem necessidade, na realidade, de mais nada... Não tem necessidade aí no cartão de visita. Essa é a frente do cartão. É... Como você pode ver, tá aqui o nome da loja. Né? Sua pele. Aqui eu coloquei sua pele mais bela, mas você coloca o que você quiser. Aqui eu coloquei... Só porque não tem opção nem de nome de loja, nem nada. Então eu coloquei aqui o que a loja oferece. Telefone pra contato e endereço. E aqui o lugar de escrever uma informação aí, que seja. Ainda com a imagem aqui bem interessante atrás. Com um tom laranjado aí. Realçando aí junto ao rosa. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Se inscreva aí no canal, porque são muito frequentes que eu coloco os vídeos. É um espaço de tempo aí bem curto. Então você vai poder aproveitar bastante, porque sempre tem vídeo novo. E eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Caso não esteja entendendo as aulas aí, você pode deixar o seu comentário, que a gente vai procurar. A gente não, eu vou tentar procurar a forma de te ajudar. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário e valeu por assistir. Falou, até a próxima.